E aí, rapaziada, vê o vídeo, soltei ela, aí rapaziada, o pelanquinho na área aí, brincando aí com o dedo da minha esposa aí, safadinho tudo, esse é o pelanquinho, viu? Chega, pai, chega, olha aqui, ó, safado, novinho, novinho, rapaziada, aí, ó, olha o pelanquinho aí, safadinho tudo, vai brincando com o dedo aí, ó, canta, papai, canta. E aí, rapaziada, o pelanquinho aí, vem pra fora, filha, pra rapaziada ver. Peraí que é valente, peraí que é valente, viu? Não quer sair, não, safado, aqui, cheio. O meu pelanquinho aí, ó, quem gostou do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, beleza, rapaziada? Esse aqui é o meu pelanquinho, dá uma contratação, tô dando um pratozinho nele, chegou, tá com pouco dia que ele chegou, mas logo, logo vai ter mais vídeo dele aí, beleza? Tamo junto, rapaziada, aquele abraço aí pra todos.